Salve, salve rapaziada, boêmias em mais uma oportunidade e vamos que vamos de hardline, vamos de episódio 4, caso encerrado. Rapaziada, a história está muito legal, no episódio passado a gente já viu que o Stobard é um safado e que essa... cai de boca, essa mulherzinha vai dar trabalho pra gente, rapaziada. Ela aceitou a grana, nós não aceitamos e está muito claro aí que o Stobard é um safado. E ela, eu estou muito desconfiado, mas muito mesmo, rapaziada. Então a gente tem aí no dossiê a corrigidoria e a investigação do hotel Elmore. Ó, o avião sobe e as drogas caem. De quem é essa operação? Um merdinha chamado Remenel. Não! Baixa a arma! Eu te disse, eu aceitei o acordo. Você é Stobard, leva tudo. Ó, Stobard. Ele estava se rendendo. Deixa em paz, parceiro. Antes que venham pegar as provas. Isso aí, Toyn. Mas isso não. Sim, senhora. Bem, eu discordo da sua avaliação básica dos fatos. Não, eu entendo. Obrigado, senhor. Tô bolado contigo, mulher. Cai de boa, pão. Bem, era honorável Naomi Kushner. E o que pensamos da juíza Kushner por esses lados? Comunista de Araque. Bem, a boa juíza Kushner não me dá o mandado para invadir alguns dos sócios conhecidos, Inelto. Mas tudo bem. Jogos de guerra, regras de guerra. Capitão Dosa, eu... Dosa. Nós três somos um conselho, Tripa. E eu estou bem ciente de que temos problemas com um certo membro da nossa tribo. Ele não pegou o dinheiro. Ele não pegou o dinheiro. Você estava me testando. Bem, tínhamos que saber se poderíamos confiar em você. Tô bolado com essa história aí. E o começo da parceira me garantiu que poderíamos. Tô achando esse bagulho aí meio sinistro. Você disse que Nelts estava falando sobre um acordo com a Stoddard. É, isso mesmo. Então preciso que você volte para o escritório de Nelts e pegue algo que eu possa levar para a corrigedoria. Eu sei que um furacão se aproxima, detetives. Mas isso não pode esperar. Sim, senhor. Sinistro. Fiquei meio bolado com essa história aí de teste. Então vamos lá, rapaziada. Vamos ver qual é da história. É de boa, cara. Tô bolado, hein. A perícia já passou por aqui. Então pra que fazer isso? Bom, eles não estavam procurando provas contra o Stoddard. Olha, se encontrarmos alguma coisa, vamos direto para o Daws. Se isso for para a corrigedoria, o Daws não vai controlar o que acontece depois. Você confia no Daws. Certo? Pegar o Stoddard não vai ser bom. Pra ninguém. Opa, ela desconversou, hein. Eu sei disso e você sabe disso. É, o Stoddard é um safado. Eu fico de olho aqui. Você entra, encontra o que precisamos pra pegar ele. Com prazer. Vamos botar a cara pra ver qual é a. Ei, eu vou dar uma olhada ao redor do Stoddard. Investigue o galpão de Nelts. Boa ideia. Só mantenha o contato. Já vibrou a parada. Mal chegamos. Temos cinco provas para encontrar. Provavelmente, policiais corruptos ajudam o rapaz. Deixei nada. Mas vibrou essa parada. Vamos rezar para que não tenha se vibrado em nenhuma prova. Opa, opa, opa. Já encontramos a primeira. Bolsa de dinheiro. Bolsa de dinheiro encontrada no episódio 4. 50? Quanto, maluco? Tráfico de tiro quente. O Nelts está me mandando dinheiro para um cara no oeste chamado Alpert. Primeira prova encontrada. Temos mais cinco. Cheio de parada no chão da perícia. A parada vibrou por aqui, cara. Ó. Está lá em cima, quer saber? Deu uma escada ali. Aqui é onde eu me escondi, compadre. No episódio passado, que eu tiro com o meu solto. Deixa eu entrar aqui, ó. Está aqui em cima as paradas, né? Já tem um presuntão aí, ó. O outro. Está lá um corpo estendido no chão. São poucos corpos não, hein, rapaziada? Cheguei esculachando geral. Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Isso tem cara de lugar com... Contém prova. Nada, nada. Nada. Só corpos, meu irmão. Nada aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa. Olha lá. Segunda prova. Celulares descartáveis. Estou adquirindo uma parte de tudo. Neltos estava fazendo um trabalho excelente. Vamos lá. Segunda prova. Opa, já... Meio que marcou esse objeto, hein. Bagulho sinistro, meu irmão. Como é essa? O que é isso, cara? Boneco tamo-tamo falante. Puta, só faltava essa. Anime, cara. Olha lá. Neltos fosse dublador de anime. Caralho, o maluco era dublador, cara. Opa, que isso, cara? Vamos ver, vamos ver. Tá mais pra cima. A gente subiu essa porra aqui toda. Ó. Aqui não abre. Aqui também não. Tem só mais um andar e eu preciso de mais duas provas. Vamos lá. Foi aqui que o Stolbar ganhou um balaço no Nelson. Opa, já marquei irmãos no quadro, olha lá. Ó, mais uma prova. Cartão de visita de Elmore Plaza. É o hotel. O que significa que ele estava movimentando o tiro quente. Quarta prova. Tem um lance no quadro ali, ó. Da mão que eu vou lá olhar que porra é aquela. Vamos ver que porra é essa aqui. Ah, é aquela parada que nós vimos lá embaixo, rapaziada. Opa, opa, opa. Um cofre. Inserir código? Que código mesmo? Peguei código nenhum. O agulho sinistro, peraí. Ok. Aposto que eu consigo descobrir este código. Molezinha, molezinha. Um, quatro, cinco e oito. É nóis. Olá. Estobard é um safado mesmo. Peguei. Pegamos, irmão. Aí, quentão na conta. Manda-nos com o Caio. Vou descer algo. Vou descer aqui. Vamos meter o pé. Sei bem onde é esse container. Me escondi aí, Caio. Caio de boca. Onde é que é essa porra dessa saída? Isso aqui é confuso, irmão. Acho que eu achei. Não vou falar nisso, cara. Ainda... Falta uma prova ainda. Onde é que eu estou descendo? Deixa eu ver se está aqui perto da Caio de boca ali, não. Opa, vibrou. Opa, opa. Será que está lá em cima, cara? Deixa eu dar um... Um Everstrex aqui, ó. Aí! Ah, mais fácil que isso. Barris de tintura. Minha suspeita sobre quem estava deixando substâncias químicas no Everglades. Completamos, hein. Cinco de cinco. Agora tem que ir lá no container. Aí, a Caio de boca aí. O que encontrou? A porra toda a Caio de boca. Agora, na corrida, eu não vou falar a palavra dele contra a nossa. O James estava guardando dinheiro em algum lugar. Aposto que o Stoddard também está procurando. Dá uma olhada aqui. Que merda é essa? Merda que não finge entender. Eu procurei online o único lugar de Miami que vende essa porcaria chamado Domo Roboto, no Shopping Palm Court. Ele não esconderia o dinheiro lá. E é por isso que eu peguei o endereço do depósito dele. Vale a pena dar uma passada. Encontros com o Caio, objetivo concluído, rapaziada. O bagulho está doido. Negócio sinistro. O Neltz era dublador de anime. De anime. Do Tamu Tamu. Porra, parada de criança. Valeu. Sinal de que vai ter gente pra caceta aí, né, Caio de Boca. Molezinha. Só fica olhando. Não dá um tiro, né, Caio de Boca. Ah, que merda. Mickey, o PC acabou de me informar sobre um caminhão suspeito. Eu vou seguir ele, ok? Sim, tudo bem. Caraca, meu irmão. Só continuo e mantendo contato. Olha a quantidade de meliante. Putz. É muita gente. Deixa eu pegar aqui uns esqueminhas aqui, ó. MT aqui, ó. MP é muito boa, rapaziada. Muito boa mesmo, cara. Acho que eu vou de... Acho que eu vou de sniper. Deixa eu botar aqui uns esqueminhas. Acho que eu vou botar esse aqui, ó. Deixa eu botar essa 4X aqui, bolada. Nada. Vou botar essa... Putz, olha que ferramenta, meu irmão. Bala de Magnum. Metei um surpresa só pra gente ficar tipo ninja. E meti um spray, ó. Acho que eu vou com essa parada mesmo, meu irmão. Vamos que vamos. Ó. Mas dá pra... Dá pra derrubar o pião daqui, meu irmão. Mas eu vou descer aqui no esquema. Onde que eu desço aqui, opa? Já vi. Vamos lá no sapatinho. No sapatinho. Não dá pra ir pela frente. Meu irmão, tá chovendo pra caceta, cara. Vamos ver se eu já consigo derrubar o... Meliante aqui. Ó. 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 Nossa senhora. Já caiu primeiro. Deixa eu invadir aqui, ó. Opa, uma escada. Esse tem outro aqui. Nada. Esse é por aqui mesmo. Esse é por aqui mesmo. Deixa eu invadir aqui, ó. Nada, nada. Opa, tem um maluquinho ali, ó. Deixa eu colocar ele. Opa. Quase que o cara me vê, meu irmão. Deixa eu ficar aqui, ó. Sapatinho. Ele tá vindo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo prender ele. Deixa eu ver qual é. Vamos pra cima. Aí. Não se mexa. 250 já pro saco. Acho que ele tinha uma AKM na mão, hein. Aí outro cara. Dois caras. Mais um aqui, ó. Ah, o cara me viu, mano. O cara me viu, cara. Matira ali. Eu dei molinho também. O cara tava atrás, não marcou. Eu pensei que ele não ia me ver, ó. O cara me acertou um chuveiro na hora que eu ia dar nele, meu irmão. Que cara era. Vamos, pega ele. Poxa, os caras estão moitados. Só tô vendo os Doritos ali, ó. Pra onde ele está? Ele está puro aqui. Acabesse aí, irmão. Acabesse aí. Vamos tomar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, irmão. Tô trocando as paradas adiante. Já era, bralho. Mais um com o saco. Vai enfileirando. Vai enfileirando. Olha o malandro lá. Putz. Como eu consegui errar esse tiro, meu? Como é que... Mesmo com uma sniper dessa, não mata o cara com um tiro, cara. Merda! E correu careca lá. Aqui! Por aqui. Mostra o que maluco! Vou te pegar, irmão. Já era. Saco. Acabou? 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 Vamos lá, malandro lá. Ele está ali. Vai ficar escondido aí, né, irmão? Vai ficar escondido aí, né, safado? Ali! Bora, compadre. Sai daí de trás. Você está vendo ele? Ué. Ah... Já era, bralho. Falei pra você sair daí. Caraca, que susto. Ele está bem ali. Que isso, cara? Como é que o tiro tampou, cara? Como é que eu errei o tiro? Acho que eu limpei aqui, cara. Ah, não. Aqui é mais uma roda ali. Já era, bralho. Mas fiquei com uma bala. Os caras não têm munição de pistola, compadre. Não tem por aqui mesmo, ó. Acho que só tem uns caras aí em cima. Os caras não têm munição de pistola, não, cara. Eu peço ele. E vê ele, cacete, mano. Acho que tem uma escada ali que o cara desceu ali, ó. Vou desativar essa parada aqui desse alarme. Caraca, mano. Recarregou, é mole? Ó, carinha ali, ó. Olha a cara aí, irmão. Olha a cara aí, ó. Tá na tua altura. Ó. Vazou a parede. É isso que eu falo, cara. Porra, pegou o cara, vazou na parede. Aí você dá um tiro no cara. Cinco metros não mata. Não tem nada aqui. Acho que se tiver, é só lá em cima, cara. Deixa eu ver qual é. Vendo alguém aqui. Ninguém. Vou invadir, vou invadir. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que não tem ninguém mais, não. Acho que eu não tenho geral. Tá lindo, tá lindo. Aquela porta está parecendo o meu convite de entrada. Vamos lá, compadre. Mete o pé de cabra aí. Sabia? Quando encontrar a história, deixa ele falar. Com sorte, ele vai dizer algo incriminador. Deixa eu abrir até rápido agora. Opa. Caras, eu não ligo a sua malconha. Em dois anos, vai ser legalizada mesmo. O que eu tô querendo saber é qual de vocês transportou a grana do Nelts. Ele nos prometeu aquele dinheiro, papaca. A partir de ontem, sou seu novo chefe. Entendem o que isso significa? O que você diria? Se trabalhar sem o caso, algum babaca aparece e tenta levar o crédito. Eu diria... Vamos conversar sobre isso. Então, vamos fazer isso. Que tal? E vai quebrar o cara. Vai quebrar o cara, compadre. Ele acabou de levar alguns caras pra baixo. Tem alguma farada aqui que vibrou. Ó. Falei. Quatro provas pra ser encontrado. O pôster de Tamu-Tamu. Parte de corrigidoria. Cacete. Os Todar atirou no ator favorito das crianças. Eu já tinha dito isso antes, compadre. Vamos ver que aqui tem munição. Não podemos chegar aqui à noite, só. Acho que... Vamos ficar de sniper? Deixa eu ver. Acho que não tem quem é confronto, mas mano a mano. Deixa eu ver se eu troco essa parada. Vou pegar minha UMP. Eu gostei muito dela. Vai ter um supressor. Supressor, né? Preciso de alcance, não. A gente tá no mano-a-mano com os caras. Não seja tão egoísta, né? O cara tá imitando... Não é a identidade de gente, mano. Não é a primeira vez que eu fiz. Não é a primeira vez que eu fiz. Eu até que gostava. Oh, entendo. Você prefere seu... Dvds do TamuTam. Um depósito, né rapaziada? Dvds do TamuTam. Melhor novo anime de 2012. Pelo jeito, agora isso é uma forma de lavar dinheiro. Me faltam duas provas. Mas bom, de volta ao trabalho. Você precisa seguir solda, pra baixo. Opa, pra baixo. Deve ser pra onde ele levou... O boneco ali do TamuTam. Deve ser pra onde ele levou o maluquinho pra quebrar ele. Duvido se ele não vai quebrar o cara. O nosso melhor negociador mesmo. Mas tem um cara ali do outro lado. Se eu render esses malucos, eles vão... Os outros vão perceber. Claro. Você é o tipo de cara que vai puxar de uma vaga. Pra quebrar o cara molinho aqui, mas aí o maluco vai ver. Deixa eu pegar esse cara aqui. Parado! Fique bem aí onde você está. ... ... ... ... ... Acho que eu vou ter que trocar um tiro aí, rapaziada. Vai ser difícil passar aqui... ... ... ... ... ... Eles estão malucos, caras... O que é que é esse cara ali? O que é que é que é fazer? Por mais um... Muito bom, Boa Hermes, muito bom. Você vai render o cara que está bolado com o tiro. Olha aqui mesmo. Que isso, bro? Que violência. Aqui é tudo nosso. É o botão da cara que eu vou enfileirar. Vai botando a cara que eu vou enfileirar. Quem é esse cara? É um ninja, meu irmão. É um ninja. Lá vem o maluco tacar a parada que queima. Limpei, limpei? Acho que eu limpei, hein? Acho que eu limpei. Tudo KM. O KM. Olha, aquela porra daquele gás. Não era gás, não era parada de fogo, não. Vamos atrás do Stobart. Olha, já vi ele no minimapa, hein? Nada. Opa, aquela maluquinha ali. Está sozinho, irmão? Ah, então perdeu. Parado! Com as mãos para cima! Isso. Cara no chão, compadre. Várias... Várias pés de maco. Parece algum tipo de terminal de segurança. Deixa eu ver qual é. Ih, olha o que é isso. Uma estufa. Cara, e lá está o Stoddard. Uma estufa. Está com a cor diferente, hein, Stoddard. Está meio pálido. Está todo mundo exportado mesmo? Vamos ver se eu consigo ir meio no KNO Stealth. Agora eu vou só no teaser. Vou tentar usá-lo mais. Acho que é a primeira vez que eu estou usando essa arma não letal, cara. O maluquinha está ali, ó. De boa aresta. Opa, se movimentou. Não se vai, hein? Para cá não, para cá não, para cá não. Ele vai entrar aqui, ó. Olha lá. Opa, peraí, peraí, peraí. Ele vai ver o cara. Isso não é bom. É bom sim. Que isso, irmão? Olha o estéreo aí. Caraca, acho que eu derrubuei uma parada de maconha ali, ó. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Conquista desbloqueada. Você chocou ele, mano. Sensacional. Peguei esse maluco aqui, ó. Papai, essa arminha é boa, hein? Quebra um galho. Mas só rende 100 merrés, né? 100 conto. O lance de prender rende 250. Quase três vezes mais. Tem mais três caras lá, ó. Tem o Stobart e mais dois malucos. Vamos ver qual é, ó. O Stobart parece que está em um outro plano dos caras. Acho que o Stobart está explicando como as coisas vão funcionar. Ah, está aí quebrando o cara. Vamos de frente para o outro conversando, ó. Tiras seguram a grana. O risco é nosso. Vou render esses dois troços. Aí, ó. Perdeu. Perdeu. Perdeu que é tudo nosso. O cara está com uma 870 ali, ó. Bota a cara aí na pilastra, irmão. Ó. Uma máquina. Agora é nóis. Ó. Não falei que ele ia quebrar o cara? É engraçado te encontrar aqui. Hilario. Agora abaixaram. Que tal eu só guardar a arma? Solta a maldita arma! Nick. Vamos conversar sobre isso. Nick, estou seguindo aqueles merda da sua fã. Negativo. Não ataque eles. Nick. Descubra onde eles estão indo. Nick! O diabo foi ele? Nada. Nada para me se preocupar. O cara me aliviou, meu irmão. Você não pode me prender se estivermos mortos. Opa, o que é isso aqui? Vem, Mendoza. O que é isso aqui? Uma M16, cara. Ah, conheci. Uma M16 com 26 balas. Até rimando. Deixa eu pegar a mesma de volta. Uma M16 com 26 balas. Não, prefiro a minha. Caraca, outro fogo, meu irmão. Tira essa porra aí, Storba. Não vou atirar em você, meu irmão. Você não pode falar com esses caras reguarem. Não funciona assim, meu irmão. Quebrando geral, meu irmão. Muito bom, Storba. Caraca, quanto tiro, meu irmão. O que ele está atirando? É esse canto aqui? Muito bom, Storba. Já fez mais que a caia de boca no jogo inteiro. Parou. O que é isso? Não, não, não. Porra, meu irmão. Um nubô bonito agora. Deixa eu só pegar a munição. Tem um pé aqui, ó. Ué, Storba ficou. Olha, Storba. O que é que tem aqui? Não, isso aqui não, cara. Essa sala eu já passei por aqui. Nossa, falta uma droga. Será que está aqui? Está aí, Storba. Tem porra nenhuma aí, hein? Não vou meter o pé. Aqui, ó. Está aí, moleque. Acho que a gente encontrou, olha lá, o objetivo. Vou estacionar no atrás. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Onde está, onde está, onde está? Fuja para o carro. Olha lá. Saída do galpão. Interagir. Objetivo concluído. Fuja para o carro. Isso aí. Outro lindo dia em Miami. Caio, onde você está? Estou no copo. Está no copo? Tenho certeza que eles vão. Ah, minha filha está... Cai! Vem para cá, agora! Cheia de mar, essa cai de puta, né? Foda-se, cara. Vou te prender. Mendoza, sua parceira, ela está impedida. Significa que vamos ajudar. Vamos, meu carro, cai. Como é que você vai ajudar o maluco? Que porra, tu tem que prender, compadre? Que rio, não tem de porra nenhuma agora. Que porra, eu vou quebrar esses malucos todos de sniper, hein? Acho que já está tudo montado Vamos nessa Caraca, meu irmão Como balança Acho que eu fiz uma péssima escolha Não jogo nada de sniper Olha como balança Olha, cara O cara tomou um balaço na cara, meu irmão Não morre Agora todo mundo me viu, cara Olha que merda Me dá no Doritos Olha, olha, olha Olha a galera, meu irmão Eu tenho que puxar a pistola aqui mesmo Pra mim É um tiro de sniper e puxa a pistola Pra garantir o galório Alguém está voando? Por aqui Sai, 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 caramba Eu estou com uma dor de fogo, meu irmão Sempre é assim, meu irmão Eu vou morrer Sai, 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 sai Sobe aqui, sobe aqui Caraca, meu irmão Eu acho que o cara tacou O que tem o molotov Tocou a minha cara Bota a cara aí, irmão Bota a cara aí, irmão Aí, outro papel Ah, irmão, porra Vem, vem, vem Vem, bota a cara aí Por ali Não, peraí, peraí Aéreo, irmão Só no Doritos Eu cuido os ídios Não, peraí, peraí, peraí Aéreo Porra, só tenho seis balas Esse caiu Esse caiu Porra, o cara abaixou na hora, meu irmão Jogou a parada nem ele mesmo Pagou a bala Sensacional Ah, mentira que eu errei essa bala Mentira que eu errei Boa, Goemi Cego é pouco, né Não, o cara não morre com o tiro, cara Pô, aqui no caminhão Que isso, velho Eu sou cego Tá difícil E depois eu vou te prender Como quiser Pô, estoba Vamos arrumar essa parada aqui Sei lá, meu compadre Garantir logo, né Alavanca de carro Meia hora Ainda mais agora Chovendo, escorregando Olha lá, perrengue Encontra e caia Encontra e caia Opa, não é a missão Mais uma paradinha daquela Ah, teve sorte Você não tava brincando Quando falou dos capangas Tanta gente Deixa eu trocar Deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui Pegar a M16 Tem por aqui no lugar Deve ser por cima Cai Cai Mal consigo te ouvir Seja não Que ela disse Não pareceu Não Caralho Caiu Aí Tá logo na parada Aí Deixa eu ver aqui Fica quieto É nóis Mais 250 Pão Tem um cara ali Dá pra passar por aqui Tem gente Pá caceta Lá embaixo De costas Só tem ele Já era Prode Tem um cara aqui Não tem Deixa eu te falar Ok Não é isso Não se mexa Você está preso Tá preso Tá preso Tá preso na chuva Pra cá Não tem nada Tem um cara no mesmo plano que a gente Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Ele não me viu Então Tá preso Pare Fica com as mãos pra cima Eu fiz a festa O que foi agora? Acho que os caras estão meio bolados Ó Acho que os caras estão meio bolados Já desconfiaram O cara já deve estar por aqui Tô pô Verifique ali Eu fico firma Ó Ei Você olhou ali? Bota a cara aqui Bota a cara aqui Bota a cara aqui Sobe Sobe aqui Eu tô ouvindo ele Vai subir? Vai não Olha O que é isso? Vai ficar atrapalhando Igual aquela mulher Aqui Eu não vou subir ali Eu vou subir por aqui Ei Ei Vai agora Vou pegar vocês aqui Ele foi ali Já era Tem mais aqui Ele deve estar aqui Já era O que eu sabe? Desculpe Graças a você Estamos agindo na surdina Sabe, nego Você realmente acha Que eu sou o único policial Com roubos na cidade? Não Mas você é o único Que eu peguei Boa Você ainda não me prendeu Eu falo de entender O que faz você um cumpre Isso Continua falando, Stoddard É, continua falando Ainda não te prender Você tem razão Mas vou te prender, eu safado Conseguiu entender o que ela disse? Vamos, Stoddard Vamos embora Vamos invadir Você invadiu Por parte A parada está passando ali É o vento Muita parada aqui Munição Não tem prova para achar Ah, está tendo que atirar agora, né, mulher Será que você está no perrengue Você está atirando, né Para dar uma moral Usou uma bala Então eu vou Vou te dar uma moral Opa Opa Onde eu vi o nome? Vou pegar todo mundo de costinho, ó Eu estou fazendo isso, cara Cala a boca, moleque Eu estou resolvendo problemas Limpei geral Calma Cai 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 de boca Te salvei, hein Ei Ei, amém Você sabe O Dolce está vindo para trás Era para encontrar ele no pátio Claro Estão prendendo o Dolce Opa, opa, opa Tem mais caras do Nelsonzinho Eu tenho que precisar dele para sair daqui Ouviu isso, né? Você pode precisar de mim Ei, você é safado Eu acho que essa mulher está te protegendo Olha para trás, mano Toma as porra, dele Mira boa, hein Eu treinei vocês dois Cala a boquinha, pô Só estou dizendo Chega a ser até poético, não é mesmo? Poético, vamos te dar uma coronhada na cara Assim que estamos daqui, vamos te levar direto para a Corregedoria Talvez eu tenha um advogado melhor do que você tem, doce Esse maluco está cheio de macros, não Toma o pé de cabra no focinho dele Mais três caras Quatro caras Quatro caras O que é bom em geral Foi dois Foram dois Já eram 17 balas Foram quatro Quatro balas Mais um maluco aqui, ó Foi os cinco Já foram, né? Desculpe pelo português Matei os caras e o português Foi mal Vamos aqui, ó Tá bom, vou seguir vocês Cheguei aqui por trás Porque esse o estobar tenta fugir Eu largo o prego ninho nesse safado Vou pegar um opçãozinho aqui, ó Te levo Não tem nada aqui Nada, ninguém Tem um coral do caceta Olha o objetivo lá Caracoliz O cara de explodiu Não, o troço de encolho na parede, meu irmão Vem na mão Ó, uma rota O cabral, ele passou direto Vem na mão, irmão Vem na mão Saída Tá bem voando É furacão, mané Vai, 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 vai Vai, irmão Vai, irmão Vai direto e reto Uh, sei Alcança e daltos Já foi Objetivo concluído Ó Melhorou o tempo, hein É agora que a gente prende esse safado Desse estobar Só aí, moleque Só na contenção Boa, moleque Tinha que ser com o pé de cabra Sargento Klaus Toder Você tem o direito de uma vez Na porra da vida Ficar em silêncio E tudo o que você disser pode E será usado contra você E o tribunal Já chega Tudo o que você precisa saber Está aí, capitão É, tudo nosso Deixa eu me adivinhar Ele começou essa guerra das drogas Encorajou gangues A se eliminarem Até não sobrar nenhuma Nenhuma lenda dele, senhor Tenho provas suficientes Ligando Neltis A um detetive corrupto de Miami Mas é vago Eu esperava que você conseguiria Encontrar a peça final disso tudo E conseguiu Obrigado Ah, mentira, cara Mas que porra Nick, só pra você saber Mentira, cara Tudo corrupto, cara Bem além do seu dever Nem fudendo Os três, olha Sabia que essa cai de boca Era safada também A corrigedoria vai encontrar Dinheiro no seu apartamento Como te falei, cara 33 mil dólares Na verdade A soma exata Que Neltis moveu Na última transferência Foi assim que eu fui parar Naquele ônibus O que você fez Com o resto do dinheiro Detetive Que diabos Você está fazendo É, galerinha É tudo por causa disso Nós tentamos, Nick Vou quebrar os três Eu tenho certeza Que encontraríamos um lugar Pra você com a gente Mas agora Você está convencido De que é um dos mocinhos Não é verdade? Filho, isso não existe Vou quebrar vocês três, rapaz É Vou quebrar os três E vai começar contigo Cai de boca E é isso aí, rapaziada Caso encerrado Finalizado Vamos pro próximo Episódio 5 Desafio Rapaziada Essa história está muito sinistra Muito mesmo Pegamos aí O storyboard A gente tinha ciência Que era safado Mas agora os três Se mostram safados É isso aí, rapaziada Muito obrigado pelo apoio Valeu Demais Vou ficando por aqui Aquele abraço É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada